Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com os corredores no Civil 3D a fim de criar um projeto de estrada neste software. Para isto, nós vamos precisar de um alinhamento que vai definir o eixo da nossa pista, de um perfil superficial que vai nos informar as características dele e de uma seção tipo que vai mostrar mais ou menos como esse corredor vai ficar. Para finalizar, vamos visualizar o resultado utilizando a ferramenta Drive. Antes de criarmos o nosso corredor, nós vamos verificar se no desenho 3.1 eu encontro todos os objetos necessários para a modelagem de um corredor. Então, primeiramente, eu tenho aqui um alinhamento disposto em uma superfície. Este alinhamento, juntamente com a superfície, me forneceu estes dois perfis, onde o primeiro foi obtido através de análise e o segundo foi obtido através de uma proposição criada pelo autor. E tem aqui também a nossa seção tipo, onde eu encontro as pistas aqui e a sarjeta com o meio fio, ou seja, uma seção típica de um projeto de estradas. Então, agora que eu já tenho todas as minhas ferramentas aqui, eu vou vir em Corridor, dentro do menu Create Design da Aba Home, e selecionar a opção Create Corridor. E a partir de agora, eu tenho que selecionar os objetos que vão criar o nosso corredor. A seleção dos nossos objetos, elas podem ser feitas de duas maneiras. Ou você clica automaticamente nelas, ou então você vai buscá-las em uma lista. Vamos ver qual é a diferença entre cada uma das duas. Então, quando eu tenho o alinhamento, eu posso clicar nele e selecioná-lo. Então, veja aqui, selecione o alinhamento que vai ser a Baseline. Então, eu clico nele, ele já pede para mim. Selecione o perfil. Então, nós vamos lá na vista de perfil e clicamos nela. Cliquei aqui. Selecione um Assembly. Vamos lá na nossa seção. Encontrei ela aqui, é só clicar. Cliquei. Quando eu terminar de selecionar, ele me leva para a janela de criação de corredores, onde eu tenho que dar um nome e selecionar os alvos. O que eu vou fazer, então? Eu vou cancelar e vou chamar o comando de novo, para que a gente veja como funciona selecionar os objetos a partir de uma lista. Então, eu venho em Create Corridor e ele pergunta para mim, selecionar o alinhamento base. Aí, eu posso pressionar o Enter. Quando eu pressiono o Enter, ele me mostra uma lista. Então, eu seleciono aqui, eixo secundário, OK. Perfil, Enter. Eu tenho dois perfis aqui, o eixo secundário e o secundário proposto. Vou clicar no secundário proposto. OK. Depois, ele pede para eu selecionar o Assembly. Enter. Eu tenho aqui o meu Assembly. Seleciono ele, OK. Então, com isso, eu posso selecionar de uma maneira mais fácil. E é muito útil quando você está trabalhando com vários objetos em um desenho, pois assim você não corre o risco de ficar procurando os desenhos e perder muito tempo com isso. O que nós temos que fazer agora é dar um nome ao corredor. Então, eu vou colocar aqui, eixo secundário. O nome tem que ser um nome que você entenda bem aí no seu projeto. Uma descrição. Corredor criado por KADGURU. Você também tem que estar ciente de qual vai ser a sua descrição. O layer e o estilo a gente não altera, até mesmo porque o estilo só tem esse mesmo. Então, o que nós vamos fazer agora é ajustar os targets, ou seja, os alvos. Os alvos são utilizados para que o corredor, ou o Civil 3D, na verdade, utilize essa informação para modelar o corredor. O que nós fazemos aqui é vir e selecionar a superfície onde ele vai ser criado. Então, eu clico aqui. Deixa eu voltar para mostrar de novo. Clique here to set all. Clico aqui. Surface 1, que é a superfície que eu tenho. Clico em OK. Os demais aqui nós não vamos alterar. Vamos deixar como padrão mesmo. Surface 1, Surface 1. OK. E agora eu posso dar OK aqui de novo. Dando OK aqui de novo, nós vamos criar o nosso corredor. Mas um pouquinho antes, vamos só ver aqui o que são essas informações. Aqui eu tenho as informações sobre os alinhamentos que foram selecionados, os perfis, aonde que ele começa e aonde que ele termina. Posso alterar a frequência também, que é de quanto em quanto tempo que a sessão vai ser criada. Então, 20 e 20 é uma padrão. E eu tenho aqui os alvos que também foram utilizados. Eu posso encontrar por aqui, então. O que eu vou fazer? OK. OK. E o nosso corredor vai ser criado. Eu já posso ver ele com um zoom aqui. E nós já podemos analisá-lo tridimensionalmente. Se eu quero visualizá-lo tridimensionalmente, basta eu clicar no meu corredor, selecionar o Object Viewer. Vai demorar um tempinho, mas ele mostra. O ideal é ficar com o 3D Wide Frame aqui, porque é mais leve. A gente pode dar um zoom aqui. Cuidado só com o zoom, para você não estar com a seleção aqui ainda acionada. Então, você vem aqui e vê mais ou menos como ficou o seu corredor. Você pode usar um Orbit aqui. Mas, às vezes, não dá uma visualização legal. Você pode usar o Orbit aqui também, na sua superfície. Você pode pegar o Orbit aqui e dar uma analisada. Olha só, aqui está o meu corredor. Está vendo? Você pode aplicar uma vista isométrica, para poder visualizar de outra maneira também o seu corredor. Olha só, está aqui o corredor. E você pode também aplicar uma ferramenta muito interessante, chamada Drive. Você clica no corredor, vem em Visibility Check. Drive, seleciona de novo o corredor. Tem que pegar uma linha dele certinha. Ok. E agora, nós vamos mudar aqui também de Conceptual para 3D Wide Frame. Por que nós estamos fazendo isso? Porque fica mais leve e dá para ter uma visualização legal também. É só dar play e desfrutar do corredor que você criou. Veja que todas as particularidades dele estão criadas. E você vê que aquela frequência de 20 em 20 metros está sendo estabelecida aí, onde ele vai criando as seções a cada 20 em 20 metros. Quando chega nas curvas, ele insere um pouquinho mais de seção para poder modelar o corredor. Nesta aula, nós aprendemos a criar o nosso primeiro corredor a partir de alguns objetos que nós já tínhamos aqui no Civil 3D, como alinhamentos, perfis e assemblies. Tudo isso aplicado em uma superfície. Podemos ver também algumas formas de visualização tridimensional bastante interessantes, como a Drive, por exemplo. E vimos que a frequência em que são colocadas as seções depende se é uma reta ou uma curva.